Olá pessoal, aqui é a Fajac Fotografia e com um casal muito especial, do meu lado aqui, Paulo, Cristiano, um casal 25 anos de casamento, Bodas de Prá, 21 de setembro de 1991, é muito estrada, Paulinho, é muito estrada, Cristiano, eu queria que você revelasse para a gente aqui, início do casamento, muito marcante, logo no início do casamento, eu costumo dizer que logo nos primeiros 5 anos, é aquele momento crucial para o casamento, a gente faz avaliações e tudo mais, conta para a gente um pouquinho, dos 25 anos de casado, logo no iniciozinho, o momento que marcou a vida de vocês aí. Na verdade foram dois momentos, né, nós ficamos entre o namoro e o casamento, entre o início do casamento foram 5 anos e meio, até o levado mais de meio ano, é, nós ficamos 5 anos e meio juntos e de repente a gente, mais por minha parte, porque dela, a gente separou. Ah, é, fiz 5 anos e 5 anos e meio, aí nós ficamos 6 meses, 6 meses afastados. E nesses 6 meses eu fiquei assim, orando e pedindo a Deus, né, que confirmasse se era isso, se não era, estava numa dúvida assim, muito grande, até que chegou um dia que eu não consegui dormir uma noite inteira, só pensando nela. E aí eu cheguei, comprei as alianças com o pai e ele, né, fui na casa, matei, fui na casa dela. Ficou no mesmo quando vocês casaram, em 91, que aconteceu os fatos? Não. Foi 6 meses, 6 meses. Aí eu levei, botei os anéis em bolso, fui na casa dela e pedi a mão dela em casamento. Aquela forma tradicional, ainda, né, fiz a mão da moça, né, da noiva em casamento, o pai. Perguntou se podia ir primeiro, senão meu pai pegava ele. Fugiu do pai dela algum período, né, ele ficou com uma faca desse tamanho sem a parte de mim. Nossa! Gente! Mas é, foi um momento assim, marcante, né, de realmente a gente dar o passo de fé, de casar. Sim. Eu louvo a Deus pelos meus sogros, pelos meus pais, que nos ajudaram muito, pra gente poder dar esse início, né, e... Dá o ponto da pernição. Exatamente. E outro, e outro momento que, que eu não esqueço, foi que quando a gente começou a tentar fazer com que ela engravidasse, e ela não engravidava, não engravidava, não engravidava, não engravidava. Fomos a um médico, ele disse que não sabia o que que era, tentou alguns, alguns mecanismos que não funcionaram. Foi quando nós tivemos um culto lá na igreja, chegou um pastor lá de Angola, um pastor visitante, e ele, do nada, no culto, olhou pra gente e falou, ó, eu quero orar por vocês no final do culto. Ele orou por ela, né, chegou em casa, eu fiz a minha pátria, e nove meses depois, Vinícius só orar não dá, se eu não sei não, não adianta. Então foi um momento, assim, muito marcante, né, que foi o nascimento do Vinícius. E lembra quando você foi pegar o exame, que a gente não sabia, né. Fiquei em casa, ansiosa, esperando, aí quando eu olho na varanda, ele vendo com um buquê desse tamanho, eu falei, ah, já sei que é positivo. Ao final da quantos anos? Tá com vinte e um. Vinte e um anos. Vinte e um anos. Depensam de na vida de vocês. Porém, Paulinho, olha só, você é da área de futebol, né? Isso. Né, treinador, treina goleiros. Nós sabemos que a área de futebol, né, o esporte é uma área maravilhosa, assim, ó, você vê uma pessoa se destacando no futebol, sendo uma pessoa reconhecida, né. Conta pra gente um pouquinho, o que que marcou na sua vida nesse sentido, assim, o que que te ajudou, na vida de vocês de casamento, a sua profissão? Teve uma influência boa? Você acha que valeu a pena investir nessa carreira? É, a carreira de atleta e após isso, de treinador, as pessoas pensam que é mil maravilhas, né. Os salários são maravilhosos, né, e tal, e não é, não é isso. Você conheceu qual clube? Eu comecei a ir no Vasco, depois eu estive no América. Ah, você foi goleiro? Ah, foi goleiro no Vasco. Mas, assim, o que me marcou mais foi quando eu parei de jogar, por causa dos joelhos, né. É, o que é muito crítico, né, do futebol. Foram três cirurgias no joelho esquerdo e uma no joelho direito, então passei a ser treinador, estudei, fiz cursos, né. E a vida, a vida de profissional de futebol, Fábio, é muito difícil, porque a gente hoje está aqui no Rio, eu posso, o telefone pode tocar e amanhã eu estou em Brasília, amanhã eu estou em Goiás, amanhã eu estou, como ano retrasado, eu passei o ano todo no Espírito Santo, graças a Deus eu fui campeão no Capixaba lá. Esse ano eu fiquei a metade do ano todo em Minas Gerais e a gente fica um pouco afastado, né, mas quem me dá o suporte, para que eu possa dizer que hoje eu tenho uma carreira de 22 anos com muitos títulos e graças a Deus, aí quem me dá o suporte é ela, esposa, né. Se eu não soubesse que atrás de mim existe essa grande mulher... Agora a gente fala que é do lado, né, a gente fala que anda de lado, anda de lado, né. Então a gente fala, usava essa expressão muito antiga, ela dizia, atrás de um homem, um grande homem tem uma grande mulher, só que a gente mudou isso, né, contextualizou mesmo e é do lado, né. Se os dois andarem do lado direitinho, comungando, falando a mesma linguagem, passa a luta juntos e tudo mais, o casamento, ele dá um outro sentido, né, então você percebeu que isso ajudou, né, mesmo afastando assim, você achou, entende que isso te deu maturidade, né. Ah, com certeza, a gente sabe que a gente tem uma esposa que está orando por você, que está junto, no mesmo propósito, né, então isso é muito importante. Graças a Deus hoje a internet ajuda muito, né, Skype, Skype, a gente está sempre namorando, por exemplo, em todo o rio, né. E isso é maravilhoso, e até os problemas do dia a dia normal, né, todo o controle da televisão, né, ele conta dois controles e resolve. Agora, ele me conta uma coisa interessante, ele quando começou a namorar, ele é vascaíno, né, aí ele falou assim, Fábio, olha só, antes de eu namorar, eu não perguntei se eu ia namorar, quando eu perguntei qual era o time que ela torcia, olha só, que é um absurdo. Você perguntou, qual o seu nome, não, qual o seu time, né. Qual o seu time, então assim, olha o que o futebol mexe, ficou a vida do... Você ia falar do Flamengo, né. Eu também, eu trabalhei no Flamengo. Mas é paixão, a paixão vai se plantar com isso, né, conta muito por isso. Na verdade, é até uma brincadeira, porque a gente trabalha no esporte, a gente tem aquele clube, né, do coração, né. Mas aí ele é um profissional trabalhando, né. Mas eu tenho grandes amigos do Flamengo, trabalhei lá. Agora tem mais um, né, que é o Fábio também, o Flamengo é um ministro. É verdade, é verdade. Então, Cris, fala um pouquinho pra gente, Cris, como é que são 25 anos de casado, fala pro pessoal ali, que tá aí, talvez, passando por uma luta grande, porque eu acredito no seguinte, Paulinho, a mulher, ela tem uma visão diferente do casamento, né, ela consegue notar coisas, perceber coisas, que a gente, como homem, não consegue perceber, né. A gente vai numa festa, né, a mulher se produz toda, e o homem tá tal, 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 ela fala assim, aquela está olhando pra você, olha lá, lá vem um ciúme, né, não. Ela sabe, rapaz, quando a mulher olha, o olhar da mulher pro homem é totalmente diferente do nosso olhar. Então, a mulher tem, né, aquele sentimento, fala pra gente isso, Cris. Momento difícil, você tá vendo, né, de famoso, carreira, e talvez a mulher ela vá chegando. Você conseguiu lidar com isso? Bom, é engraçado, pra mim, assim, foi fácil, porque eu confio muito nele. Ele sempre me passou essa confiança. Então, assim, ciúme normal tem, né, de namoro, de casamento, mas eu ficava, assim, tranquila dele, como ele falou, de estar indo viajar. Um ciúme que arrolou, assim, um ciúme. Assim, ele me contava as coisas que aconteciam, que tinha que estar fugindo de certas situações. Então, por ele estar contando as coisas, assim, eu ficava aliviada de saber. Tem até uma situação dessa, né, que rolou um estresse, eu tive que fazer quase como o José fez, né, uma situação, assim, de fugir mesmo, né, e o profissional que tava trabalhando comigo, né, ele falou assim, caramba, meu irmão, como é que você conseguiu fugir? Eu falei, meu irmão, que Deus me deu, eu não vou jogar a piora e nem vou trocar por absolutamente nada, né. Aí, na mesma hora, à noite, eu chegando no hotel, eu liguei pra ela, contei, ele tava do meu lado, ele falou, meu irmão, tu tá maluco, cara, como é que tu vai falar, tu tá Cristiane? Eu falei, meu irmão, a minha vida com ela foi 25 anos, assim, 25 anos, né, então. Então, assim, é uma lição de vida, né, a gente, e eu acho que também a gente tem essa intimidade muito boa, assim, de falar, de, é, e é importante esse relacionamento, o importante é essa revelação, né, de um estar, é, como dizer, um estar nu pelo outro outro, né, aquele nu no bom sentido, de você estar transparente diante da pessoa. Pra gente finalizar a nossa entrevista, tá valendo a pena, 25 anos? Muito! É? Se fosse voltar tudo, 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 e aí? Falei tudo de novo? Falei tudo, né, gente? Obrigada. Seria ela escolhida. Paulo, Cris, faz a fotografia, quero dizer a vocês muitos anos, mais, mais, muitos anos, mais 25 anos de vida a dois, felicidade, de alegria, de realizações, a gente está muito feliz com vocês, com o testemunho de vocês, com o depoimento que vai servir pra jovens casais, vai servir pra pessoas que nesse momento devem estar passando até por dificuldades no casamento, achando que, é, arrumar outra, arrumar outra é solução. Então, só vai mudar o CPF, só vai mudar de endereço, porque os problemas são iguais ou talvez piores, né? Então, a gente quer agradecer a vocês por esse depoimento, maravilhoso, tá? Parabéns pela linda esposa que você tem, parabéns pelo razoável marido. Ele é lindo. Queria só fazer um pedido pra vocês. Sim, vai ser um prazer. Quebrando até um pouquinho, sei lá, tô com a conta de vocês, né? Queria que você orasse pela linda. Ok, vamos lá então. A gente, além de ter, assim, o trabalho de fotografia, a gente também tem um ministério também, né, de abençoar casais, de orar pelas pessoas, de poder ser uma peça importante na vida das pessoas, tá bom? Senhor, muito obrigado, porque são 25 anos de vida. São 25 anos de experiências, são 25 anos de lutas, mas são 25 anos também de realizações, de vitórias, de grandes bênçãos na vida deles. Como eles mesmo falaram, teve momentos que o negócio apertou, mas graças a Ti, Senhor, que conseguiu, o Senhor, melhor, o Senhor atuou de uma forma poderosa e eles conseguiram passar por cima das dificuldades. Eu quero louvar o Teu nome, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de um dia ter unido o Paulo e a Cristiane, de ter um olhar, num gesto, numa palavra, ter nascido aquela sementinha do amor e aquela sementinha do amor se transformou nesse grande amor, nessa grande história de vida, nessa vida a dois maravilhosas. Muitos estão passando agora achando que separação é a solução, muitos acham que apenas trocar de um parceiro, de uma parceira é a solução, mas eles aqui, Senhor, estão testemunhando de que vale a pena investir um no outro, na confiança, no amor, na transparência e principalmente, Senhor, entregar em Teu altar a vida a Deus. Obrigado por tudo. Deus abençoe em nome de Jesus e nós te agradecemos por esse grande momento aqui hoje em Niterói, de frente à praia de São Francisco, poder fazer aqui um ensaio fotográfico de 25 anos de casado, boda de prata, 25 anos de casados, na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e do nosso Senhor. Amém.